Muito boa madrugada pra gente, rapaziada. Agora são 2h58 da manhã, aqui na Casa Nova. E, mano, hoje eu vou começar o grande vídeo pra vocês, que é pulando na piscina às 3h da manhã, rapaziada. Mano, de verdade mesmo, tô muito ansioso. Eu tô com frio, velho, porque, velho, é 3h da manhã. Nossa, Thiago, você sofreu que eu inventei esse vídeo, mano. Vou te prestigiar. Nossa, Thiago. Você tem que tomar um negócio desse, ó. Não quero. Rapaziada, tá chegando 3h da manhã, vocês vão lá comigo, quem vai pular? Vai, Renan. Mano, o Boquinha fez até uma lareira aqui, rapaziada. Mano, tá quentinho aqui. O Dani dormiu já. Rê, vamos? Não, não, não. Não, não, você falou que ia, Rê? Pular? Não, não, falou, Renato. Não, Renato, não, é sério, ó. Um minuto pra nós pular. Falei por dentinho. Renato, sério. Falei que eu ia pular, não falou. Não, falou sim, não falou? Ele tinha comentado mesmo que ia pular sim, que era... Ah, Renato, você para. Renato, vai. Não, ele falou que não ia pular. Ah, tá. Não, Gui, ajuda, ele falou que ia pular, não falou. Ó, ele falou no off que... Renato, na última casa, na última casa você pulou comigo, pai. Só o C tava comigo. Sim, essa vez alguém tem que estar com você, né, mano? O C. O Thiagal é nosso, mano. Você vai comigo, Boca? Eu tô doente, ó. Eu também. O Boca vai pular? Vai. Mano, eu tô passando na nação. Eu vou lá, não tinha você. Não, eu vou pular. Você não vai pular comigo? Tem banho junto. Eu também roubo, eu tenho, não tenho nada, viu? Mano. Não tem nada, eu tô sem shorts. Eu também não, eu peguei os shorts do manequim do Thiago. Mas é o seu vídeo, isso, né, mano? Mano, eu vou tomar banho tão cedo nessa casa. Mano, tá frio, né? Mano, ainda bem que tem essa lareira aqui, ó. Mano, eu vou lá e pula e é nóis, mano. Mano. Eu vou lá o pé hoje. Não vai deixar o like no vídeo, isso aí. Rapaziada. Eu vou acompanhar. E por que eu vou pular na piscina às 3 horas da manhã? Toda vez que a gente muda de casa, eu pulo, mano. É uma tradição minha. Editor, coloca aí nas casas passadas, eu pulando na piscina, às 3 horas da manhã, pra você que chegou agora, mano, de paraquedas no meu canal e fala, mano, por que você faz isso? Mano, ele é louco. De ponta, de ponta. Tá quentinha. Mas, mano, se você pular, eu pulo. Eu duvido. Mano, eu vou pular e é agora, ó. Meu Deus. Que cabelo. Eu quero só ver. Mano, é agora, Nico. Mano, no mortal mesmo. Eu acho que eu vou virar no mortal, hein? No mortal, vai. É agora. Ai, meu Deus, ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Putz, velho. Tá gelo... Quentinha, mano. Não, você tem que pular, velho. Pera aí. Qual que é a fundura aí, não? A fundura, a fundura. Mano, a fundura... Mano, tá aqui, porque tá racha. Tá gravando, tá tudo iluminadinho e tá tudo certo. Vai, 3... 1, 2, 3, 4... Oh, não! Nossa! Que coisa! Não foi pra vida também. Pega ele, pega ele, pega ele. Pulamos. Na piscina. 3 e 1. 3 e 1. Renato, ele tá colocando... Pera aí, calma. Ele tá colocando... Tá tipo... Colocou o shorts. Meio... Colocou o shorts. Tá gelado? Tá gelado? Tá gelado? Ô, louco! Toda mudança de casa, eu pulo na piscina e hoje, como a primeira noite da casa, eu vou pular, mano. Olha como é bonito aqui fora, mano, de noite. Chama. Você viu? Eu achei todas as interruptoras. Achou? Até a piscina, até a piscina, tava caralhando. Tava caralhando? Você vai pular, né? A luz desce com a água aí. Deixa eu falar. Você vai pular de uma piscina pra outra também, né? Não vai passar por debaixo? Vou, mano. Eu vou ser o primeiro a passar por debaixo. Eu ia pular de dia, mas eu falei, não vou pular que eu levo a fazer esse bagulho de noite, mano. Nossa! Mano. Boa sorte, nego. 3 e 1. 3 e 1, mano. 3 e 1 aqui. Vai. Vai, papai. Ninguém vai comigo mesmo? Não. Você é doido? Você tem que ser o primeiro. Mas eu volto primeiro, mas vocês podem ser o segundo. De ponta, vai logo. Deixa eu gravar aqui. Léo, muito boa sorte. É uma decisão muito importante, pai. Muito importante. Mano, tá frio, velho. Frio, pô. Peraí, vocês já perceberam que toda casa aqui na verdade se mudar, tá no frio, velho? Já tá louca? Quando o inverno é toda a casa. Só inverno que existe aqui? Não, não, não é água, não. Quem falou que tava quente? Thiago. Que asso, que isso? Quem falou que tava quente? Vitioso. O que que era aquecido? A cara dele lá. É aquecido, assim. No verão, que se pelo sol. Léo, boa sorte. Mano, vem com essa roupa, mano. Eu tô vendo as suas cuecas, eu não tô seguro. Boa noite. Nossa, tá frio. Vai, Léo, de ponta, Léo. Tá frio de ficar aqui fora. Então vai. Vai, de ponta. Vai, tá louco. Vai, mano. Desse tamanho ainda é burro, ó. Dá, dá. Você não percebeu isso? Vai, Léo. Eu tô sem medo, Gil. Vai, Léo. Não, vai. Quatro, 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 quatro. Dez, nove. Vai, Sky. A Sky foi um aviso, mano. É isso, não vai, mano. Ela veio, me interrompeu aqui. Ah, não, galera. Vambora, então. Vambora, vambora. Vai, pular. Novidão. Ei. Nossa, que saudade, aquele cara que ia, hein. É, enrolaram. Nossa, é a mesma coisa do boquinha. Cadê o cara que ia comigo e paga? O dinheiro te mudou. Cadê o cara que ia comigo e paga? O dinheiro me mudou. Já fiz oito? O quarto também mudou. Eu não lembro, né? Vai, Léo. Fora o meu dado da gente, né? Já fiz oito stories, mas não pulou ainda. Dois, um. Foi, foi, foi. Ai, avestrui, que frio. Meu Jesus, olha lá. O Mindoim. Você é louco, que frio. Não, representou, representou. Essa vai estar mais quente, essa aí. Essa é mais quente. Vai, Léo. Vai, Léo. É igual que é zoológico, viu? Nossa, que legal, mano. Dinho, rosca lá. Na moral. Léo, se mitou, mano. Se mitou. Aí sai o bote. Ai, minha Maria. Você foi o primeiro morador a entrar na piscina, mano. Pô, né, mano? Vai ser com um bom tempo, viu? O primeiro e único. O primeiro e único. Fala, viu, galera? Vamos embora. Léo. Ô, Renato. E o Renato? Espera aí. Eu perdi a minha voz, mano. Tá louco? Perdi a voz. Não, tá muito gelada. Você perdeu ela aí de baixo ainda. Eu fui gritar, mas não saiu. É temperatura Londrina. Tá nove graus, mano. Cara, é três horas da manhã e o Léo pulou na manhã. Só coloca a mão nessa escada pra vocês verem. Não, mano. Treze graus, mano. Treze graus. Não, tá menos. Tá menos. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, mano. Pelo vidão. É, e o tanto. Sensação térmica. Não é o meu brinde, né? Léo. Graças a Deus. Léo, ó. De verdade. Você... Nossa, esse meu tá congelando. Bora pro chuteiro. Gente, deixa muito like nesse vídeo, de verdade. Esse vídeo vai ser na alta no YouTube. Merece, merece, né? Merece, mano. Merece, mano. Minha, sou uma cumprida paga. Parabéns. Sou uma cumprida paga, né? Parabéns. Então, Léo. Só parabéns, viu? Dá um corte, vai. Dá um corte, já vai esquentar na hora. Olha o outro, piguço. Esse aqui não é muito baixo, mano. Dá um corte, não é um cara que tá alagada. Olha, o que eu fiz pro Léo ficou até acentuado. Mano, o que eu fiz? Na hora que eu passei aqui, eu comecei a ficar sem ar. E nada devagar. Mas como você ficou sem ar daqui, ali? Tá muito estilado, Tiago. Lá, lá. Pronto, aí, ó. Patrocínios Medley. Um vídeo só. Agora não tem mais um vídeo. Não, esse vídeo também tá sendo gratuito, patrocinado a Vale Verde, né? Farmácias, né? É, ó. É isso. Aí, ó. Nossa, vou pegar a refeição. Vamos embora. E a Thumb, Léo? Quer pular de novo? Tá, tá, tá. Acabou de entrar. Vou tirar só a Thumb, meu Deus do céu. Vamos de entrar. O banheiro, nem vocês têm água. Não, também não vocês têm água. Ele não trouxe nem toalha, é o que trouxe que eles pensaram ali, pô. Corre. Corre. Ó a bundinha aqui. Pode ter uma carteira aqui, ó. E daí, e daí. Corre. 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 Ai, meu Deus do céu. Abre essa porta. Não, não, viado. Você não é em mim. É que eu vou morar os seis litros. Não é em mim. Olha os caras. Olha os caras aqui. Tá lá, vai caralhado. O Álvaro tá frio. Tá muito frio embora. É frio, mano. É sério. É, 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 tá frio. Tá frio, mano. Tá frio, abre aí. Abre aí, abre aí. Eu tô com frio. É sério, Renato. Abre o Sky. Olha a carinha do Sky. Por favor, mano. Pela seu cachorro, Renato. Vamos pela frente, Léo. Vamos pela frente, Léo. Renato, abre, mano. Corre pela frente. Vamos pela frente. Fudindo, meu amor. Vou lá na sacana molhada. Vou lá. Pula na linha. Volta pra cá agora. Volta pra cá agora. Ele vai aí, Léo. Sai. Sai. Ah, mano. Começou. Não vai dar direito. Tá do meio. Léo, eu quero surpreender isso aí. Nossa, pô. Põe aí. Eu te mostro. Uma ideia de vídeo. Eu vou falar. Ah, meu cara. Ah, o Thiago vai dritar aí. Susto. Seguinte. Não vou. Quarto. De vídeo, desculpa. Na banheira. Ah, isso demorou, meu amor. Até enchei com a banheira velha lá. Tá muito preocupado. Que medo, você monaco. Valeu a banha no esportar, tarda. Ih, não vai... E a bomba pra se trocar. Tudo tá dando errado esse vídeo. Nosso período saiu. Me dá... Me dá. Me dá. Me dá blusa. Eu tocando a blusa, deixa a blusa de frio aí Gui Fala ai, fala ai, vamos ver se só tem água quente lá Vamos arrumar Pelo que não tá saindo o Léo que eu to caindo Eu duvido que tem água quente no lugar Ô Léo, eu acho que não vai ter água Ai, cai de novo Liga já que essa banheira quente ai Oxe, meu Deus do céu Boa Eu acho que também não Vai no chuveiro, vai no chuveiro Boa Léo Qual que é o lente? Nossa, tem 15 Não, tem um Não, tem um Não, perdi Não, rapaziada, não ta lascado, mano Tá gelado, mano Fecha a porta, fecha a porta Ah Não, tá muito gelado Não, não ganhou você Bora molhar nós É verdade, eu falei Ai, mano Tá muito gelado Que amassura Porra, mano Não tem um Não tem um Espera Espera uns minutinhos Que eu esqueço É a gás Puta caramba Não tem um tipo de gás Não tem um tipo de gás Vai lá, vai lá Leo, você foi muito corajoso Não, mano Foi errado Quer ligar a banheira? Não, não tem nada quente Você devia ter olhado a água do chuveiro Um ano que eu era vindo aí, velho Olha lá, olha a tosse de mim Olha, olha Também Trouxe o toalho Eu vi que tu te atraso Leo do céu, mano Leo do céu, mano Olha, você tá rovendo Mano, pra eu não botar rovendo não Tá gelada, mano Tudo tá gelado, Leo Quer até esquentar? Só um tempo Vamos deixar a água do chave Escove um pouco Porque tá gelado Mano, esse chuveiro da gás Nunca dá certo Não, mano Não, nunca, nunca Vai em Português que nós tem É horrível Quente, quente Vai, Leo Entra Deixa a porta, deixa a porta Ai, mas é quente pra cacete Boa, rapaziada Mano, Leo aumentou dessa vez De verdade Deixa um pau É que você tá tão gelado Que essa água quente Tá te dando choque Tá te dando choque térmico Uuuh Olha a boca Eu acho que tá saindo Boa, Leo Boa, Leo Olha lá, agora ficou bom Ai, mano Nossa, agora vai tirar Você vai dar uma banheira, hein, Gui Agora tá, mano Liga ali, banheiro, mano Qual que é? Usa a esquerda, né, Leo Usa a esquerda, né, Leo Usa... Vira, mano Calma aí, Gui Ó, Léo Nem tá... Ó, o... Esse tá girando O que você viu que eu li? Dada Mano, não quer abrir, Leo Ó Com a caí Peraí Ai, joga gostosa, mano Léo Nossa, tô recalvado, mano Quer jogar? Ó Tá certo Não tá Não tá Tá Não, eu mexi um negócio lá Nossa, que cheiro, mano Ó, agora Ó, agora, vamos ver É pra você ver É pra você ver tudo bom Não, não mexi nada, mano Você não sabe Eu tô conseguindo Eu não consegui não ligar isso aqui, ó Banho não, tá ligando Nem os olhos, vocês Ixi, não tem velho Não tem velho Não tem velho Nossa, muito gostosa Uma água Vai ter que misturar um pouquinho ou não? Não misturou que tava queimando meu pé Muito quente Ó, mas pelo menos esse aqui é um aquecedor que... Bom, né? Bom, né? Aquele de Porto Rico não vem, cara Não, claro Eu peguei... Ai, mano, não é isso Eu não tô shampoo Não trouxe sabonete Não trouxe nada com sabonete, não Não tem nada, meu pai Vem assim Não tá ligando aqui quente? Não Nem água Tá de lado, né? Não, é nem tá... Como é isso, cara? Vem cá, não vai Ai, mano Nossa, tá bem Nossa Se tudo der errado, gente Não é nem tomar banho todo dia no quarto do Renato Isso aqui não é melhor do que nada, né? O quarto que ele disse é dele, né? Olha lá, ó O Renan quebrando tudo, ó Olha lá, ó Você tá na peça Nem fui eu que fui antes Nossa Ah, mano, frio, hein? Moço do céu Não sei frio, mano De verdade mesmo O que você vai inventar? Vou começar a gravar esses vídeos, mas não Na próxima casa Eu acho que... Eu acho que esse vídeo era o que eu mais tava com medo Mas... Como eu falei, mano É uma... É uma... É um vídeo muito especial É um vídeo muito especial pra mim, mano Eu... Eu trato ele como se fosse uma mulher da sorte Se eu não fizer isso O meu vídeo não vai dar bom Obrigado Agora é só pular de paraqueles Esse é tudo Não... Abriu Abriu, ó Abriu Nossa, vai encher tudo isso aí Vai dar um trampo, hein? Nossa... Ô, tá quentinho, né? É quente? É... Que tampa? Que tampa? Que tampa? Aqui, ó... Meu Deus, não liga, não Se eu ver, você vai ganhar Eu tenho que ligar 64 Nossa, meu parceiro Ai... Tem que ter água quente, ó Tem que ter água fria Quem disse que eu sei que é frio aqui? Tem que errar Não é, né? Ah... Não, top Demorou, mano, sabe? Foi pra você aí, ó Fechou, valeu, Gui É, não... Eu não vou ficar na manhã, não Já deu? É, tem 3 horas da manhã Já tá... Já deu, né? Vamos dormir Dormir pra manhã Já tem mais Mano, vamos passar uma noite aqui em casa Nossa primeira noite, mano Hoje teve de tudo Boa noite Boa noite, Nego Pô, que tem até água quente, não? Deve ter Mas é do lado de lá, Nego Sempre da esquerda Mentira Mas aí, como que limpa? Mentira Joga pra cima? Paga o fio fora Joga pra cima? No buraco? Pera, vamos ver Mentira 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 Ó Vamos colocar aqui Chegar assim de lá Deixa eu ver Nossa Que taça Nossa Que taça Parece que a água suja, né? Imagina você colocando aqui Mano Top, top, top Hoje A Dani comprou pizza pra gente A gente já comeu É... A gente ocupa de uma game É... O Boquinha ligou o... Ligou o... O que? A lareira Foi top Foi top Hoje mano Nossa, eu to maluco Vou tocar de roupa aqui Já velho Pera aí É melhor Vamos mano, vamos dormir Ai... Ai gente, que frio mano... Ai mano... Eu não trouxe roupa Eu não trouxe roupa Ai... Meu Deus Meu Deus Vambora Devolvendo a taba pro Thiago E é isso O bom que... Mano... Graças a Deus tinha água quente Se não tivesse água quente mano Eu ia ficar chateado Você ta maluco velho Que gelo que tava pela água Então na hora que eu fui falar E ai... Minha voz não saiu dentro da piscina mano Eu fui... E minha voz saiu Tá ligado? Chama meus amigos Gostoso velho Nossa, tomei banho deles hein mano Quentinho Quentinho gostoso Quentinho gostoso de verdade Thiago, obrigado pela toalha hein mano Ah cara, você foi muito doido Vou colocar aqui em cima tá Se você é doideira Mas depois de passa Já foi né É, fiquei sem voz Peguei uma pneumonia Mas ta top É... Será que tem uma pizzinha aqui pra nós comer? Quer comer outra? Ah, queria hein Sério? Ah, antes daqui a pouco E ai? Vamos jogar uma aí, você é? Ai, eu vou falar que eu to com raiva nesse vídeo ali Eu perdi a sensibilidade Do... Desse daqui ó Mas você tomou quantas esse? É só esse pouquinho Ai, então a sensibilidade é sua mesmo Que você perdeu É... A gente faltou muito de jogo Mas eu não to achando Ai ai Tá bom, eu vou fumar larguinha To com você E mano, depois chega de verdade Ai não, três e pouco O que a gente ficou com o meu celular? Nossa, uma cenela aqui A cenela é meu né? Nossa, ninguém foi top hein mano Você ta doido Ah tá A última casa da cenela era mute Mano, ta muito massa essa casa aqui mano Cheio de colchão na sala Uma tv aqui com um xbox Outra tv ali com... Achei boquinha Vamos então? É... Senhor dos anéis? É, pode ser Não, mas ta numa saga muito louco mano Tu gostou da visão É, vai lá jogar seu videogame aí É... Mano, então é isso rapaziada Se você gostou desse vídeo mano, deixa muito like Um pouquinho Fui bravo ou não fui? Você é maluco? Isso sim Não mano, eu... Pra mim se eu não fizer Pra mim se eu... Mano, se eu não gravar pulando a piscina às três horas da manhã na casa... Na casa nova Parece que é minha mandinga, ta ligado? Parece que é meu amuleto da sorte Então, Deus sempre abençoando sempre grava esse vídeo E... Não é nessa casa que eu não ia gravar, ta ligado? Muita gente ta esperando por esse vídeo E como eu já falei Se você é novo no canal, já se inscreve Deixa seu like Porque toda casa nova vai ter isso mano Pular na piscina às três horas da manhã Demorou? Então é isso Deixa o likezão Valeu, falou aí Fui